Não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, não precisa ser feliz nem aflito Nem se refugiar no lugar mais bonito Nem busca a transpiração Não, ela é uma luz que chega de repente Uma força igual de uma estrela cadente E acende a mente e o coração Ela faz pensar que existe uma força maior Que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite, no claro do dia E chega nos angustia E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar E o povo começa a cantar